salve galera muito bem vindos começando mais um episódio já temos mensagens e já tem inclusive não foi possível entregar todas as caixas então a gente já tem que mexer algumas coisas aqui de novo fazer algumas coisas vou começar hoje é domingão vou comprar comida tem pouca tá aí eu vou ter que comprar mais um pallet mas hoje é domingo não consigo comprar a gente vai ter que fazer isso sai fora vamos chegar aqui cestinha um dois três pega aí cara sempre estou comprando só dessa aqui tá a gente não tem como fazer o tipo de comida na nossa casa atual talvez depois a gente vai alugar um apartamento novo vamos juntar grana muita coisa objetivo do tio aqui juntar 2 milhões a gente está bem distante disso não tem nem 10% ainda mas eu acho que tá no caminho certo fazendo negócios mais lucrativos é do que aqueles que a gente ele mandou fazer ele não tava engano vamos colocar aqui comida vamos ver se eu posso comprar um pallet aqui ó esse cara aqui é só abre amanhã então não adianta nem ir para lá tá vamos então dar uma olhada aqui nas lojas eu vi o seguinte aqui tem 30 por hora tá certinho tudo funcionando bem marketing tá meio ruim a gente podia aumentar o marketing aqui tá também de presentes aqui aqui tudo tudo a gente poderia realmente já tá quinhentão de marketing né cara não sei se vale a pena aqui vamos ligar para esse cara então fazer uma o que eu vou ver o presente rm a gente colocar uma campanha grande na internet e já tem uma grande não é isso peraí volta ali é uma campanha grande internet talvez se fazer outros tipos de campanhas eu tenho que achar outro coisa aqui né tá onde que vem essas paradinhas bonitinho vamos ver aqui a nossa fast food tá melhorando aqui só o marketing tá ruim mesmo tá tá subindo tudo a gente tem que trazer refrigerante para lá algumas coisas a gente vai fazer lá lembrando que refrigerante agora a gente tem que levar manualmente para lá porque eu tirei o depósito de atender lá eu já vou pegar tipo passeio refrigerante para levar para lá meu deus que azar que veio aqui mas é pertinho a gente pega o carrinho tá pega o carrinho leva quatro refrigerantes para lá é bastante coisa tem aqui cara um dois três quatro só que já vai resolver o problema que tem lá aqui é onde era a loja de presentes a gente já foi alugada não tem mais aquela aqui ó ó vamos colocar tudo aqui atrás com esse carrinho eu posso parar no meio da rua aqui ele não tá vamos dar uma olhada aqui agora de novo então a gente subiu o refrigerante bastante né tem 430 só que tem que comprar mais batata frita mais fosquinha mais hambúrguer mas cachorro quente tudo de comida basicamente é bom que a gente faça isso hoje que a gente fica segunda-feira mais livre para fazer outras coisas é bom enquanto a gente está aqui esperando o trânsito eu já abriu eu tinha um pedestre aqui que eu acabei de atropelar e hoje a gente deve ter menos lucro tá também tem isso mas eu vou pegar que o é o seguinte cara vamos ver aqui no meu negócio aqui ó eu vou pagar totalmente assim por você tinta que eu tenho aqui ó Ah tá é menos despesa que eu tenho tá E aí 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 eu vou lavar de novo aqui Batata frita preciso de pelo menos 300 uma pegar aqui batata frita cada um vencem 200 eu vou ser duas caixas já vai me levar a um patamar legal aqui Eu preciso de rosquinha 200 também, 400 de cachorro-quente e 200 de hambúrguer Cachorro-quente é o que mais precisa, cachorro-quente aqui, pelo menos 4 1, 2, 3, 4, 200 de hambúrguer e 200 de rosquinha Com uma, 1, 2, 4 Vou pegar aqui, 1, 2 Cara, a gente encheu o carro basicamente, saco de papel porventura está precisando ali, tem 2.600 não, cachorro quente, a gente colocou rosquinha, batata frita e hambúrguer compram, por ventura está precisando de presente caro, tem 582, está perfeito, a compra hoje é só de vocês mesmo a gente vai fazer aqui então, pega o carrinho, vamos apagar os cachorros quentes, vamos pegar as rosquinhas dos hambúrguer, vamos pegar agora as batatas fritas, perfeito, a gente colocou aqui, vou colocar você também, ficou um espaço disponível só no carro, mas isso aqui deve garantir que eu passe a semana sem ter que mexer de novo na lanchonete isso, nossa, que pontaria velho, ah meu deus do céu, se eu quisesse não tinha feito né vamos lá, então pega o carrinho aqui, vamos pegar os 4 cachorros quentes e levá-la para dentro então aqui vai para 15 e 16 já vamos pegar aqui agora, 2 hambúrgueres, 2 batatas fritas o que galera está lá atrás? que dale galera, sair, entrar na loja, cada vez que eu entro é uma realidade diferente aqui né, então saca só cara, a gente tem aqui 16 caixas aqui no 29 tá, se a gente colocar por exemplo pizza, outros produtos aqui, quem sabe no futuro a gente expandir aqui a loja né, porque tá dando boa por mais que ele mostre um look pequeno a gente está alcançando números muito bons tá, então as duas lojas aqui também talvez a gente já vai começar a treinar um novo caixa lá para a loja de roupas e lá cara, como está indo bem, a gente já mete o cara para 100% né então vamos vir para casa, vamos jogar ali por 4 horinhas hoje, domingo, muita coisa não abre tá, então não vai ter tanto lucro assim mas a gente reduziu uma despesa, que é o empréstimo 35 mil, que delícia rapaz do céu como assim velho, ó a RM Lanches está no lucro cara, a RM Fashion é o novo carro chefe da brincadeira toda cara a gente tem que melhorar muito mais aqui ó, o que que está melhorando aqui, o interior melhorou apesar que eu vou falar para vocês que eu não gostei eu pintei o chão, depois eu vi na foto de capa que eu coloquei no vídeo passado achei feio vou mudar aquilo lá tá cara, eu vou levar mais araras, a gente vai começar a aumentar as araras aqui para aumentar essa capacidade aqui, até atingir aqui mais coisas né a gente tem por exemplo, um balcão de caixa lá eu tenho dois balcões, mas um não está funcionando ainda a gente precisa do segundo funcionário tá então vamos vir aqui já direto vamos ver os estoques aqui de tudo esse aqui é a Presentes RM, está tudo muito bem a Lanchonete está tudo bem também o que menos tem é Cachorro Quente tá ele está bem, Cachorro Quente está vendendo muito bem ele está vendendo 851 ele que está, a gente abaixou o preço lembra que estava com um problema disso a gente abaixou e já resolveu a equação aqui talvez esse hambúrguer aqui se eu reduzir ele vai ficar não, ele vai ficar mais barato então não vale a pena a gente fazer isso aqui vamos dar uma olhada aqui no Econovir não, é no Marketing Insider vamos ver se tem alguma coisa que a gente pode cupcake ó, tem muita demanda pizza tem bastante demanda tá, mas é caro, é caro mesmo tá vamos lá opa, volta a comer, volta a comer vamos ligar vamos ligar para o cara da para a gente ter recrutamento aqui que tem atendimento ao cliente esse cara aqui ele quer semana e 4 dias então a gente cancela ele tá, vamos ligar pedindo mais dois aqui para a Rem Fashion a gente quer um cara de atendimento ao cliente quero dois caras lá confirme, tá tá, primeira coisa que eu tenho que fazer antes de sonhar e ir para loja de roupas expandir a brincadeira toda lá é colocar mais um pallet no meu armazém que ele já reclamou né então a gente vem aqui pega um pallet desse que é grandão pra caramba caro vamos fazer o pedido aqui beleza vamos sair aqui fora não cara, porra, está incertinho se eu cliquei em alguma coisa diferente a gente já tá, na verdade já está tendo vagas aqui colocar aqui ó tem bastante espaço para a gente colocar coisas aqui ainda mas essa loja vai suprir muita coisa cara vai demandar muita coisa inclusive hoje acho que eu já posso vir aqui cara vamos primeiramente ver o como que está o inventário aqui ó várias roupas estão na casa de 400 três tipos de roupas estão na casa de 400 tá então a gente vai vir aqui no no cara da importação tá aumentar isso aqui ó 400 todas elas colocar mais 400 aqui vai dar 27 mil de pedido para amanhã e agora eu já vou começar a comprar aqui mais araras araras um, dois, três, quatro sempre quatro horários por dia eu vou porque a gente tem que ir ajustando tem que ir decorando, tem que fazer várias coisas para melhorar a brincadeira lá tá então a gente vai fazer o carro tá lá o carro tá lá cara, quer saber? vamos levar já três cargas de não, vamos embora vamos embora assim mesmo tá a gente pediu candidatos para brincadeira toda tem que decorar lá ainda tem que fazer campanha de marketing para aqueles caras antes de a gente começar a se arriscar para um novo negócio tá, saca só tá com números muito bons aqui tá e tem coisa vendendo muito tá legal mas tem potencial para crescimento aqui meu deus cara, vai com esse negócio aí ah, só parou de novo por fora cortar vocês aqui porque senão nossa tem que fazer e aí nossa quase quase não bati Ó, tem coisa faltando aqui já, tá? Tem bastante coisa faltando aqui, tá? E eu tenho espaço pra trás, cara Tá, vamos estacionar esse veículo aqui Vamos pegar, tipo, essa primeira cara aqui, ó Assim, tá? Depois a gente vai mandar trazer mais roupas pra cá Tá, depois eu vou começar a mexer na pintura Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui tá óbvio Tá, vamos pegar aqui As quatro araras, colocar Cara, tá faltando um tipo de roupa aqui Eu tenho um, dois, três, quatro aqui feminino e um, dois, três masculino Tá, peraí Nossa, tá muito feio mesmo essa brincadeira aqui, cara Vamos mexer no piso, vou ajustar aqui algumas coisas Tá muito poluído, cara Estão pedindo uniforme também A gente vai ter que editar o uniforme pra cá Tá, aqui é uma reclamaçãozinha que eu só tenho Não custa nada ver aqui Então eu tenho roupas masculinas baratas, masculinas clássicas E masculinas baratas minúsculas Aqui então Vai ser Baratas, baratas, minúsculas, clássicas Masculinas modernas Tá Eram três tipos que a gente não tinha Vamos vir aqui agora no cara de logística O Destino 2 O Destino 2, que é a Hermifashion Vai começar a subir tudo isso aqui pra 400 Tá Por isso inclusive que eu aumentei minha compra lá Tá Tá Tem várias coisas que está zerado Aqui é brincadeira Então eu vou ter que mexer nesse sentido pra lá Tá Mas eu vou Design interiores Vamos pegar um piso Tipo aqui assim ó Olha Vou ajustando aqui a brincadeira Não, aqui atrás não Vou aplicar aqui Tá Vou começar a ajustar algumas coisas aqui ó Pera aí Olha, esses caras são todos diferentes pra cá E aqui lá pra cá Deixa eu ver se tá tudo certo isso Sai daí velho Vamos deixar tudo assim, tá? Vamos deixar tudo assim, tá? Ah Beleza, vamos lá Design interiores Pegar aqui ó Não tá legal isso aí Hum 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 Pois é Tô lutando pra me acertar aqui, tá? Vou aplicar aqui vocês Hum 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 Tá 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 Mais ou menos assim por enquanto aqui vai funcionando Só esse aqui da frente a gente vai ter que puxar um pouco mais aqui Tá Tipo Faz aqui Tá Daí aqui eu vou fazer agora mais piso Talvez a gente faça daqui a entrada aqui ó, tipo tudo assim ó, tá vendo? Pra cá já vai ficando legalzinho Tá Tá Dei o horário de fechar a loja, tá muito cheio de gente aqui dentro, tá? Muito cheio Eu não reparei no monstruário ali se estão usando ou não Tá Tá, mas... Tá, vamos aplicar aqui, agora vamos fazer uma coisa na parede também né? Tá, vamos pegar aqui então o design interiores, parede... Não, não gostei Tem que ser alguma coisa mais... Também não gostei não, cara Bom, eu acho que se eu pegar... Tem tipo um amarelinho... É uma cor mais alegre ó Aplicar... Tá, então é o seguinte, cara Aqui ó Talvez eu coloque esse caixa pra cá Depois coloco um caixa nessa outra porta E vou fazer a mesma brincadeira que eu tô fazendo aqui ó, pra cá Por enquanto não Porque eu quero já pegar a parte masculina e colocar mais araras Lembrando que eu preciso colocar mais araras aqui Pra chegar nesse limite aqui de 75, tá? Então vai esticar bastante a loja pra cá Então devagarinho eu comecei a fazer mais um layoutzinho bacana Vamos voltar pra casa Vamos ver amanhã cedo como vai ficar meus estoques Porque ele vai trazer mais coisa pra cá Porque o caixa vai ter que comprar mais Comprando, conseguindo manter uns números legais A gente apaga o segundo empréstimo que a gente tem ali E a coisa começa a melhorar ainda mais, tá? Posto de gasolina aqui A próxima quadra é a minha sede A próxima quadra vai ser da loja de presentes Aqui E eu já vou parar com o cara Eu já ia parar aqui, mas os filhos da mãe pegaram Com todas as bagunas Vamos parar aqui na esquina já Vamos lá Vamos pra casa Vamos comer, jogar e dormir Já são 8 da noite A gente passou o dia hoje fazendo essas brincadeiras lá Mas já vai tomando uma forma mais legal lá, né? Vamos pegar aqui Comer uma comidinha Vamos pegar aqui 4 horinhas? Não, vai ser só 3 hoje Deixa eu terminar ainda hoje Tem que dormir 8 horas, né? A gente vai pegar aqui então Vou colocar pra dormir aqui até 7h49 Recebi uma mensagem de Blue Store Imports O lucro tá bom 15 Cara, meu Deus do céu, cara Essa loja me meteu em outro patamar, velho Tá, então é o seguinte Qual que é a mensagem que eu recebi? É, são as pessoas fazendo negócio com você Não, não, não Recebi uma mensagem de novo É, ele falou que eu recebi uma mensagem Não entendi Tudo bem, vamos lá Bom, terça-feira A gente tá com comidinha cheia Vamos dar uma olhada Como é que ficou o meu depósito Tá, tá tendo estoque de tudo aqui Flor barata, aqui menos tem estoque, tá? Mas tá tudo, o saldo aqui tá bom Nossa, roupas femininas aqui tá Tá, roupas masculinas baratas e clássicas E roupas femininas modernas e baratas Caramba, cara Eu vou ter um problema pra ajustar aqui Eu queria deixar tudo em estoque Tipo, sei lá, de 1000 Tá Vamos primeiramente ver como é que tá lá Se tem pallet sobrando Né Tem Tem aqui 152 10 Mais umas 30 lá Tá beleza Logo vai precisar de mais Assim que eu terminar de arrumar essa loja A gente vai ter que arrumar mais isso Então vamos vir aqui no inventário Vamos de acordo com o saldo Roupas femininas baratas e clássicas Se eu tenho 135 Vamos estabelecer aqui uns 600 Eu tenho que pegar aqui 465 De roupas femininas baratas e clássicas Então eu vou vir aqui Roupas femininas baratas e clássicas Tá 465 Pra chegar em 600 Vamos ver lá o outro Eu vou ter que fazer devagar Tá Nossa, bem que não adianta querer fazer assim também Porque Não, não, não Não vai dar boa Ele vai comprando Ele vai abaixando de forma Que o pessoal vai comprando Aqui a gente vai querer Fazer isso Tá Vamos ver o inventário aqui Que eu menos tenho Tem 90 Tem 40 Mas femininas baratas e clássicas E femininas modernas e baratas Cara, vamos pegar mais um pedido desse aqui de 400 de tudo Acho que já resolve né Óbvio que vai acabar em um dia algumas delas aqui Tá, vamos lá Bisman Aqui a gente compra Esse aqui Vai fazer um novo pedido de 400 de tudo aqui Que vai dar um total de 29 mil Fizemos o pedido Vamos vim aqui também Vamos vim aqui também agora no Esse cara Vamos pagar 17 mil E se livramos o empréstimo Vou comprar mais um pallet também Tá, e daí vamos comprar mais araras pra colocar lá Não dá pra dar o golpe cara Que sacanagem velho Agora Agora Vamos colocar lá do lado daquele lá Agora certeza que vai ter espaço tranquilo pra gente suprimir a loja aí Ok, agora vamos comprar mais araras E vamos ajustando lá mais pra chegar no patamar legal Pegar um carrinho aqui Um, dois, três, quatro Cara, apesar de serem estoques caros Pra fazer a loja não tá sendo tão cara não Eu imaginava que seria mais tá Vamos levar isso aqui pro carro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Acho que cabe lá né Tomara que caiba Não vai caber Ha, filha da mãe Então peraí, você aqui a gente vende Confirma Estaciona aqui Agora Perdi um dinheirinho aí Tá Cara Zerado no empréstimo Loja de roupas subindo de patamar Amanhã é outro dia, quarta-feira, meio de semana Que a gente tá molhado nos outros negócios tá Mas separe que até correria de fazer as coisas já tá ficando menor A gente já tá basicamente expandindo aqui né Vamos lá Tô colocando quatro araras aqui pra repetir essa brincadeira Agora Até ter seis pra tudo tá Um Dois Três Quatro Tem que ser sete na verdade de tudo tá Hoje eu acho que acaba masculina nessa brincadeira Não, não acabo Porque vai ficar faltando uma Tá Esqueci do uniforme velho Tá Vamos pegar aqui agora e começar a ajustar de novo Design de interiores Mas o piso é esse cara aqui Faltou um aqui só pra colocar aqui Tá Aplica Vamos lá Masculinas baratas aqui pra cá Masculinas baratas maiúsculo tá Aqui agora masculinas clássicas minúsculo Aqui masculina barata E ali masculina moderna Tá Melhorando A gente já vai pegar o segundo caixa pra colocar também Olha aí Aqui tá ficando melhor já Vamos de novo design de interiores Então vamos lá, a masculina barata aqui também Masculina clássica aqui Aqui masculina barata minúsculo Aqui masculina barata aqui pra remover esse conteúdo aqui Colocar lá pra trás Cara, tem que trazer mais pallet aqui antes de aumentar os estoques hein Mais duas pateleiras ali daquela ali também Amanhã Faria uma boa Então aqui é masculina barata Então aqui é masculina barata E aqui é masculina moderna Beleza Aqui provavelmente ele já tem um novo cara Deixa eu pegar outro caixa e colocar Já Vou colocar aqui ó Porra cara, explodiu Tem que pegar acho que os saquinhos pra colocar lá Deixa eu pegar aqui Não, não tem nada aqui, vamos lá Cara Cara, essa loja tá com movimento monstro Monstro mesmo, tá Vamos pegar aqui O que que nós temos aqui Temos um cara que veio com atendimento ao cliente de 30% Vamos contratar você Tá Só que daí a gente vem aqui nos meus funcionários Vamos treinar você bastante aqui, tá Vai ter que remover você daqui Tá Vamos vir aqui em configurar para definições de uniforme Ah Talvez um cara assim Vamos criar aqui um create new Para RMFashion Tá Não vai ter bonezinho Mas vai ser esse cara aqui ó Tá Assim Talvez com o ventalzinho Assim não Fica legalzinho Só que talvez Isso aqui é muito lanchonete cara Vamos tirar esse avental aqui Assim A calça pode ser uma calça Preta Preta Tá Só assim tá bom, tá Salvar E daqui pra frente a gente vai começar a colocar os caras aqui Com uniforme Vamos vir aqui então no Beastman Lodge de roupa já tá com muito alerta Que tá faltando muita coisa aqui, tá A gente já vai ter que mexer nisso Vamos clicar aqui na Melissa Uniforme da RMFashion Tá Vamos voltar aqui Pegar o caixa que a gente tem aqui também Com uniforme da RMFashion Tá Bora com esse cara aqui Tá, detalhe seguinte cara A gente começou a aumentar algumas coisas aqui pra 30 Porque as femininas estão pegando aqui agora Os outros já tem 50, 60 Tá começando a aumentar Tá Então vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui agora No Beastman Vou ter que comprar mais estoque pra cá Saco de papel primeiro pra cá Vou pegar uns 3 sacos de papel Não tem alguma coisa que eu tô comigo aqui ainda Não tem alguma coisa que eu tô comigo aqui ainda Como é longe rapaz do céu Vamos lá pegar uns 2 sacos de papel aqui Tem uns 3 sacos né 1 2 3 Cada um que compra vai levar na sacola embora essa parada Então vamos embora Vamos gerenciar aqui Tá com 7 cara Dá pra comprar depois mais Vamos colocar aqui então Vamos dirigir Vamos dirigir É na outra quadra É na outra quadra Vou parar aqui ó Vamos lá Pego um carrinho aqui Vou comprar 2 praterias dessa Uma, duas Já vamos levar também mais 2 araras Eu tenho que levar isso hoje pra lá Pra gente conseguir Arrumar mais estoques Tá? Vambora Sai fora aí velho Sai fora aí velho Sai fora, sai fora, sai fora Sai fora aí Tô com pressa Passando pelo oposto Mais duas quadras a gente vira Passando pelo oposto Mais duas quadras a gente vira Vamos lá pegar aqui o gerenciador, carrinho, os três sacos de papel e a prateleira já vamos colocar pra lá, ó, já vai dando uma cara diferente aqui pra minha loja, tá? Mas ainda tem espaço pra caramba no fundo, tem provadores pra colocar, tem muita coisa que a gente pode ajeitar aqui, tá? Então eu vou colocar aqui essa pedreira de alzinamento, colocar ela aqui no fundo e vocês outros, coloca aqui, vamos lá agora pegar as araras Mas eu vou continuar aqui brincando com as araras na manhã, tá? A gente tem que aumentar os estoques aqui, tudo, só vou descarregar o carro mesmo, tá? Ó, tem a pedreira Vamos lançar lá pro fundo Tá faltando bastante coisa aqui, tá? Vamos lá Tem mais duas cargas aqui que são duas araras, né? Vamos lá atrás direto Cara, aqui por enquanto eu não vou fazer mais nada Olha a hora, véi, que a gente tá A gente passou o dia aqui mexendo E ainda tem que configurar lá Pra vir mais remessa pra cá amanhã Pra aumentar esses estoques aqui De tudo pelo menos pra 700 Tá? Daí eu vou começar a puxar de lá pra cá aqui as coisas Dar uma ajeitadinha Tá? Então a gente coloca o carrinho aqui E vambora Vambora, vamos furar O que acontece? Passando a rua da sede Quase que levei muito táxi Passando a loja de presentes Na próxima esquina eu já posso parar Nossa senhora Bolé pra caramba aqui, hein, rapaz Aqui é pedribino Beleza, vamos pra casa Comer Nossa, é 11 horas da noite Deixa eu só fazer o seguinte aqui então Vamos vir aqui já Logística desse cara aqui amanhã Aqui eu quero tudo 600, tá? Tá, já Depois a gente vai vendo se precisa ajustar pedidos Vamos chegar em casa, bater um rangão E vamos dormir até 7h58 da manhã Remessa chegou 42 mil de lucro Cara, não para de subir esses lucros, cara Com essa loja maravilhosa que a gente fez aqui E tá faltando estoques aqui ainda, cara, tá? Tem muito estoque, eu tenho pouco Eu vou ter que fazer mais pedido então Vamos no Bisman Aqui A gente compra Vou fazer mais 400 de tudo aqui Ou vamos ver como é que tá aqui meu Depósito Saldo Não, tudo tem saldo, cara Não entendi Saldo 300, 200, 200, 200 O que que tá faltando aqui então? 4 alertas Tem arara sem roupas É porque a gente tem que colocar mais lá então Então vamos configurar aqui de novo já Ah, peraí Aqui A gente compra Vou colocar tudo Vou colocar tudo Tudo 800, tá? Beleza E esse aqui vai ficar 3 mil, tá? Daí a gente já vem aqui de novo Faz outra compra Agora de 500 de tudo Que daí já deve dar uma equalizada Né? É uma compra monstra que eu vou tá fazendo ali De 36 mil, tá? Tá aí Dessa forma galera Eu vou tá encerrando mais um vídeo A nossa loja aqui de roupas tá estourando pra cima Tá excelente, tá? A gente já quitou aí as dívidas Com certeza agora Terminando de arrumar Aí a gente vai atrás de novos desafios Mas tem muita coisa a fazer Acho que vai mais um, dois episódios Tem que configurar marketing Tem que colocar mais paletes lá Pra gente aumentar esse lucro aqui ainda, né? A gente tem potencial pra crescer aqui É... Aumentar isso aqui de 30 pra 60 pelo menos Amanhã a gente vai ver tudo isso com vocês, tá? Muito obrigado a todos que estão assistindo Dúvidas, críticas, sugestões É só deixar nos comentários Que amanhã eu tô de volta a mais um episódio Até